Nós, enquanto equipe, gostamos muito do conteúdo da maleta. Eu tive a oportunidade de assistir os DVDs do Porquê Democracia. É um conteúdo muito bom, documentários ricos de informação. O conteúdo da maleta em si se complementa. Então, o caderno de textos é um caderno fundamental para fazer essa ponte entre os DVDs e o tema, essa reflexão que pode ser aprofundada como caderno de textos. A maleta leva mensagem e a maleta traz mensagem. Então, é a oportunidade para que a comunidade, de alguma forma, interaja. Ela tem questões para apresentar e ela, então, se estimula, porque a programação que vocês apresentam na maleta é fantástica, é formidável, ela é bem elaborada, ela tem uma linguagem plural. Você vê norte, nordeste, região sul, centro-oeste, onde a gente se identifica. Ela está sendo muito bem utilizada e muito bem aceita entre os alunos e até mesmo os professores que, depois que tiveram o primeiro contato com a maleta do meio ambiente, eles demonstraram um grande interesse em levar esse material para a vida das escolas. O objetivo desse trabalho é de mostrar aos alunos que eles podem fazer alguma coisa diferente. A possibilidade que o Canal Futura deu para a gente ter contato com outras instituições que têm o trabalho de educação central melhore muito a qualidade dos nossos projetos. Cada vez que a gente utiliza um documentário, um pequeno vídeo para ilustrar um encontro, uma aula, uma reunião, uma formação, isso acaba ganhando outros espaços. As pessoas levam essa experiência para a comunidade, já ligam querendo, já querem também fazer a utilização lá. A nossa ideia é transformar essa maleta no verdadeiro baú. É fazer com que ela se multiplique e tome uma outra forma e se recheie com outros conteúdos e que fique à disposição não só dos trabalhos internos da casa, mas como de toda a comunidade. É fazer dela um multiplicador de ideias mesmo.